Oi gente bonita que me assiste, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Hoje eu vou lá em Osasco, vou fazer umas comprinhas no armarinho Fernando de Osasco é enorme e vou mostrar tudinho para vocês, gente. Vou gravar lá, vou gravar tudinho. A minha filha vai comigo, eu vou pegar ela na casa da avó dela, ela vai comigo, tá bom? E aí eu vou gravar tudinho. Se você caiu aqui de paraquedas nesse canal, aqui tem bastante coisa, tem vlog de faxina, tem de tudo nesse canal, tá bom gente? Se vocês não se inscreveram ainda, se inscreve, tá bom? Então bora para o look que eu vou é esse, gente, a saia longa, eu amo saia longa. Também vou me pesar também na farmácia, tá gente? Vocês vão ver aí o meu peso, eu vou me pesar na farmácia que eu dei uma boa emagrecida com aquela sopa e eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Então bora lá! A minha tá aqui, olha, a caminha do lado. Vou fechar aqui. Tchau amorzinha! Vovó já volta! Ah gente, esqueci de falar que eu vou deixar essa caixa aqui no correio. Lembrando que qualquer caixa que deixa no correio tem que embalar ela para não mostrar, tipo assim, a propaganda da caixa, tá bom? É assim que me explicaram lá, quem não souber. Eu não sabia, gente, agora eu sei. Eu levava lá com propaganda e tudo aí, eles falaram isso e não pode estar mostrando. Pode embalar com qualquer coisa que você tiver embalado. Tchau bebezão! Tô aqui com a caixa, gente. Tchau bebê! Tchau gotosa! Indo lá, tá gente? Indo lá buscar minha filha. A gente vai lá. Cheguei aqui, esperando ela sair. Chegou! Olha gente, fechado. Não, aqui não. Aqui é a autoescola. Fechado aqui o correio. Aqui que eu... É o... Fechado. Eu achei que tava aberto, mas tá fechado. Fazer o quê? Agora a gente vai lá na... Lá fazer a comprinha lá, que eu vou mostrar para vocês. Gente, eu dirijo já desde os meus 16 anos, viu? Ah, sim! Aqui é a Ayanguera. A Ayanguera chegando aqui, a pertinho de Osasco. Minha filha que tá filmando. Estacionei aqui no Extra. Agora a gente vai lá na Armarinho Fernando. Vou expirar o carro aqui, senão eu vou ser atropelada. Bastante... Bastante gente, meu Deus! O rapaz falou que a entrada é lá na frente. Aqui é a Armarinho Fernando de Osasco. É enorme. O rapaz falou que disse que é aqui a entrada. Foi medido a nossa... Para ver se nós não estamos com febre. Bastante gente, viu? Os organizadores, gente, olha isso aqui. R$8,00 desses pequenininhos. Que lindo esse. É lindo sim, bonito e também dá para colocar bastante coisa. Preço... R$31,00... R$32,00. Olha a gente, esse. Esse é... R$31,00... R$37,00... 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 Pra botar... Se não está quase um pequeno, que a gente tem que perde o nome da casa. R$37,00... R$37,00... A gente tem... Aqui é enorme. Armarinho Fernando. Enorme. Tem de tudo. Muito cheio. Muito cheio. Gente, está muito cheio. Peguei aqui as coisas em casa e eu mostro tudinho para vocês, tá bom? Eu vou levar as coisas lá no carro que ainda tenho que comprar mais umas coisinhas na perfumaria. Estamos em outra loja aqui. Muito top também, olha. Muito top. Tem muita coisa aqui. Olha, isso aqui que é louco de caro. Aqui está barato, olha. R$24,00. Aqui está bem mais vazia, gente. Olha que top. Para pôr fruta. Não. Negocinho para a Mia, mas está caro, não? R$77,4. Que Mia? O que Mia tem? Mia não, para o Charlie. Está caro. Porque ele adora dormir na cama dela. Olha, gente. Tem bastante coisa, mas está bem vazio aqui. O armário Fernando já é bem cheio, porque é mais barato as coisas. Olha os organizadores, gente. Olha que top. Nossa. Olha, gente. Nessa loja, eu estou em outra loja, tem bastante quadro. Olha. Olha os quadros. Só que esse aqui eu achei barato. Olha, R$65,00. De pôr no animal. Pôr na cabecinha do seu animalzinho. Que lindo. Esse aqui já não é. Esse aqui é para... Gente, saímos de lá da loja. Agora vamos entrar aqui na Mundial para comer alguma coisa. Está bem cheio. Gente, estamos subindo aqui na perfumaria. Que a gente não encontrou a promessa. Estão pagando promessa aqui, ó. Estamos aqui na loja perfumaria, entendeu? Esperando aqui. Esperando aqui que a progressiva que eu quero vai chegar aqui. Estou esperando aqui com a minha filha. Nossa, gente. Olha o gel aqui bozando. Meu filho adora. Eu vou pegar um para ele. Gente, saímos de lá. Agora estamos aqui no... Um box aqui top. Cheio de roupas lindas. Olha que roupa linda. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Gente, quase que eu não saí do mercado. Quase que eu não saí do mercado. Porque eu... Tipo, eu joguei a notinha. Quer dizer, o negócio do estacionamento na bolsa, eu não achava. Nossa, começou a me estressar. Me estressar. O cara não queria liberar. Ainda bem que a minha filha, ela trabalha com o estapar. E aí, ela falou para ele. Não, moço. Eu tenho cartão. Eu sei como que faz para liberar. E ele perguntou se estava com a notinha, né? Aí liberou. Mas, nossa, me estressa essas coisas. A gente brigou por causa disso, de uma vez. O negócio tem. Gente, olha só. Vai sair uma van aqui em Osasco. Olha o tamanho. Aqui é o nosso famoso SBT. Está bem pertinho de casa. Chegamos em casa. Mia está aqui. Olha, mostra o rostinho dela. Coloquei um negocinho na... Mas ela atira. Negocinho na cabecinha. Eu amo colocar isso aí. Minha filha está aqui. Eu tomou banho. Eu tomei banho já também. Porque estava cheio lá. Cheio de gente. E aí, a gente deixou até o calçado lá fora. Já chegamos. Já tomamos banho. Agora, eu vou mostrar a comprinha para vocês. A comprinha foi essa, gente. Olha só. Na armarinha do Fernando, peguei essas duas cestinhas aqui. Cada uma dessas é R$8,50. E essa daqui é R$5,50 cada uma. Também peguei esse organizador aqui para me organizar os meus... Os meus tapoarzinho pequeno. Peguei... Só que não foi na armarinha do Fernando. Peguei esse aqui para suspender o celular na mesa. Às vezes que eu quero gravar. Esse daqui foi R$45,00. Peguei também essa xícara aqui que eu gostei muito. O preço dela, não sei se está dando para ver, mas foi R$9,90. Peguei também essa tinta aqui para me pintar aquele armarinho que está lá no banheiro. Eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer. Vai ficar top. Essa comprinha aqui, gente, foi da armarinha do Fernando. Aqui, ó. Isso aqui. Deu... Deu R$102,00, gente. O que vocês acharam? Caro, né? Ah! Vendo aqui, peguei esse removedor também lá, porque estava baratinho. Aí peguei o removedor de esmalte. E foi isso aqui. Deu R$102,00. Na perfumaria, peguei essa plástica dos fios aqui, que é top da Richesse. Eu vou fazer no meu cabelo. Também tenho uma cliente para fazer. Ela é tipo uma progressiva. Ela é top, gente. Top de linha mesmo. Eu peguei da pequena porque ela é cara da grande, tá? Então, eu peguei da pequena. A pequena foi R$48,00. Lá na... Na outra loja, peguei esse chuveirinho aqui, que é muito top, para colocar. Eu vou colocar na torneira para vocês verem daqui a pouco. Peguei também esse daqui, na outra loja, foi R$13,50. Esse chuveirinho foi R$10,00. Esse daqui foi R$13,50, peguei para colocar no aspirador, gente. Para não ter que ficar tirando da tomada. Também lá na perfumaria, peguei três esmaltes. Gente, a minha unha estava quebrando muito. Aí, eu fui ver meus esmaltes. Eles estão vencidos, gente. Porque a minha unha não costuma quebrar. Porque eu uso base com alho. Então, elas estavam muito fortes. Mas aí, os esmaltes venceram. Aí, eu sempre usando esmalte na mão, começou a quebrar. Aí, fui ver, estava vencido. E peguei esse gel fixador para o meu filho, na perfumaria. Também peguei esse daqui, esse... Dois pozinhos aqui. Peguei dois adesivos, que eu adoro pôr adesivinho na minha mão. Cada um foi um em R$50,00. Foi um em R$50,00 cada um. Ah, esse daqui também foi no armarinho Fernando, viu, gente? Que eu vi lá baratinho. E aí, eu peguei. Eu vi aqui na nota, deu R$3,00 as duas, gente. Na outra loja, peguei esse aqui para colocar nos meus animais. Que eu acho que fica tão lindo na testinha. Também peguei esse que estava precisando aqui em casa, limpa vidro. Só que foi no mercado, o Extra, lá perto. Porque esse amaciante também, que ele dá um cheirinho muito bom na roupa. Cheirinho de bebê mesmo. Peguei essa... Esse... Esse negócio de pôr suco que aqui em casa estava precisando. Olha só, gente. Essa progressiva aqui, que é top de linha, da Richez, que ela não afina as pontas. Mais cinco esmalte da Ampala. Só um que é da Risqué, que é a Paris, que eu gosto muito. E essa X30, da pequena ainda, um gel, dois dos colorantes, gente. Olha o preço. Super caro, né, gente? Nossa, um absurdo. Como que tá caro as coisas? Minha filha pegou esse anti-caspa aqui. Ele é muito cheiroso. Só que, no caso, foi ela que pagou. Muito cheiroso, gente. Quanto que foi ela e filha? Quando a gente foi sair do... Quando a gente foi pagar o estacionamento, ia ficar muito caro. Aí o moço falou assim, ó, se você comprar mais uma coisinha num valor de 20 reais, vai ficar mais barato. Aí eu fui lá e peguei o amaciante e o limpa-vidro que eu tava precisando, gente. Porque senão ia ficar muito caro. Ia ficar... Ia ficar, acho que uns 50, né, filha? Ia ficar 50 conto. Daí quando eu fui sair também do estacionamento, aí eu fui passar o negocinho, aí não passava lá. Aí ele mandou eu estacionar do lado e esperar. Daí a minha filha falou, não, moço, mas tem o cartão e tal. Aí ele... Porque eu não achava, gente, o negocinho do estacionamento. É horrível isso, né? Minha filha pegou esse pauzinho aqui pra colocar incenso, foi 5 conto, mas foi ela que pagou, gente. Por isso que eu não tô incluindo na conta. Então, gente, somando tudo, essa comprinha aqui com aquilo, com a xícara, com tudo, com já a progressiva, deu 261, tá bom? É bem salgado, né? Mas fazer o que, né, gente? Bioplásticas aqui, o liso que você merece, olha só. E vou falar pra vocês o que eu achei dela. E o meu cabelo é grosso, lembrando que não é qualquer produto que pega nele, gente. Então, eu vou fazer e vou mostrar tudinho pra vocês no canal. A gente coloca até nos gatos. Eu, vovó, eu tinha um menino, vovó. Por isso que é azulzinho. Olha, menino. Combinou com o Zayão. Olha só, gente, ainda no negócio de comprinhas, eu tinha encomendado pra minha prima, né, da Demilus. Olha só, gente. Olha. Eu amo essas calcinhas, esse tipo de calcinha, gente, olha. Muita gente vai falar, ah, é calcinha de velha, mas eu amo, olha. Muito boa e confortável. E não marca muito, é muito toque da Demilus. Foi R$35,00 pra me pagar ainda dia... Deixa eu ver aqui o papelzinho. Pra me pagar dia 5 do 4, olha. Não, R$35,00 não, foi R$39,00, olha. Ela marcou aqui pra mim, minha prima. E olha o que chegou, gente. Eu tinha feito aí um vídeo de como manter a faxina e também lavando os tapetes com a VAP. E eu tinha falado que ia chegar um produto naquele dia, mas não chegou. E hoje chegou, gente. O que será que é, gente? Eu tô muito feliz. E eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo aí, gente. Então, fiquem ligadinhos, tá bom? Então, e é isso. Fiquem com Deus. Até a próxima. Que Deus abençoe quem tá se inscrevendo aí no meu canal, tá bom? E quem chegou, se inscreve. Beijão pra todos e até a próxima. Próximo vídeo, hein, gente? Diz aqui, ó.